Mais um dia de trabalho, resolvi vir pegar a maquina que eu vou para um trabalho maior. Então eu conectei esse trailer aqui na minha caminhonete e vou botar a bobcat aqui. Então vou deixar aqui para servir. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.